Moronha, atenção para o checklist! Sim, senhor! Banco de voz com mais de 45 vozes entre as melhores e mais reconhecidas do Brasil! Checado! Estúdios com estrutura incrível e profissionais fora de série bem alimentados! Checado, senhor! Aquele ali tá meio bem alimentado até demais, hein! Prazo de envio pro cliente! Já fez, já mandou, o cliente aprovou até! Café? Eu disse... café! Senhor, a máquina acabou de quebrar, senhor! Faça o que for preciso, mas traga café agora! Essa gente toda vai parar de trabalhar em cinco minutos e isso aqui vai ficar mais caótico que aniversário de pulga na cadeia! Faça áudio com quem entende de áudio! Companhia da Voz, a maior e mais comple... Peraí! É sério que não tem mais café? Era sério mesmo! Eu não... eu não... Não! Companhia da Voz, a maior e mais completa produtora de áudio dos Centro-Oeste! Fais tirar esse... Fai! Fai! Obrigado.